Olá, este é o Conexão. Você já ouviu falar de compliance? Agora é lei no estado do Rio de Janeiro. Todas as empresas contratadas para prestar serviços ou vender produtos para o estado terão que contar com um programa de compliance. Vamos entender melhor o que é isso com o Luiz Eduardo Lemes. Ele é diretor regional do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Seja bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Obrigado, agradecemos pelo convite. Adão, é um prazer ter você aqui, tratar dessa questão. Acho interessante explicar o que é compliance, que programa é esse? Compliance, ou no português, programa de integridade, é basicamente um conjunto de regras que uma empresa estabelece e coloca para que seus funcionários sigam e cumpram, objetivando principalmente um comportamento ético, seguir as leis aplicáveis às normas. Então, seria basicamente como a legislação de um país funcionando dentro de uma empresa, ela vai estabelecer quais são as regras que ela julga que são cabíveis e importantes para o seu negócio e passar isso para os seus funcionários, para que exista também, não só o respeito às leis do país em que ela opera ou dos países em que ela opera, mas também dos próprios valores da empresa em questões, por exemplo, ambientais, culturais, de ética e principalmente anticorrupção, que é o que a gente mais vê hoje em dia. E ajudar a tudo funcionar melhor, fluir melhor ali entre os setores? Sem dúvida, sem dúvida. Um programa de compliance, um programa de integridade, o principal objetivo dele é criar uma cultura, uma cultura de um agir ético, de que tudo funcione corretamente, de que tudo seja respeitado, as leis, a individualidade das pessoas, dos indivíduos, tanto dos funcionários como dos clientes, fornecedores daquela empresa. Então, é uma questão global que envolve toda uma sistemática de normas, regulamentos, buscando esse objetivo. E a empresa, para implementar esse programa, ela precisa treinar funcionários ou criar canais de denúncia, o que é necessário? Os dois. Sem dúvida, o primeiro ponto que você colocou de treinamento é talvez um dos mais importantes num programa de compliance. Eu costumo fazer um paralelo que criar um programa de integridade, um programa de compliance é quase como criar um filho. Você tem que estar sempre ensinando, fazendo um treinamento, mostrando para as pessoas qual é o caminho certo a seguir. Não adiantaria de nada uma empresa criar centenas de normas, páginas, regras e não divulgar aquilo para os seus funcionários, não fazer treinamentos periódicos, não demonstrar que ela é preocupada com aquilo, que ela dá importância para aquilo e quer que os seus funcionários também dêem importância para aquilo. Então, o treinamento é extremamente importante. E quanto ao segundo ponto que você levantou do canal de denúncia, é também um requisito essencial, não só a criação do canal de denúncia em si, mas o funcionário ou até o terceiro, que nada tem a ver com a empresa, ele tem que ter a certeza de que aquilo vai ser tratado de forma ética e responsável e, no caso do funcionário, de que ele não vai sofrer nenhum tipo de retaliação pela denúncia. Isso que eu ia lhe perguntar, se não faz um certo constrangimento entre os funcionários, não? Quando é anunciado? Se o programa de integridade, se o programa de compliance funciona efetivamente, não. Se a empresa divulga esses valores verdadeiramente e os cumpre de maneira nenhuma, o funcionário se sente completamente livre e, na verdade, é o que se espera, a empresa espera que os funcionários levem para ela qualquer tipo de conduta que o funcionário entenda que não é correta com os valores da empresa, com a legislação, para que a empresa possa tomar uma atitude proativa em resolver aquilo. Um programa de compliance de verdade funciona, os canais de denúncia funcionam perfeitamente e os funcionários não devem se sentir de maneira nenhuma pressionados a não utilizá-lo. Pelo contrário, devem se sentir à vontade de utilizá-lo sempre, sem qualquer tipo de retaliação ou problema futuro. É, isso é importante. Agora, em relação à Lei 7753, sancionada aqui para o estado do Rio de Janeiro, ela tem alguma afinidade, alguma ou diferença em relação à Lei Anticorrupção de 2013? Digamos que ela é complementar. Complementar. Ela é complementar. A 12.846 de 2013, a lei federal, que é chamada Lei Anticorrupção, ela instituiu quais são esses crimes, fez algumas previsões e agora a Lei Estadual, aqui do Rio de Janeiro, ela deu um passo além. Porque, embora muitas pessoas pensem que a lei federal obriga a empresa a ter um programa de integridade ou de compliance, isso não é verdade, não existe uma obrigação. Na verdade, em nenhuma legislação, mundo afora, se a gente for analisar, por exemplo, a legislação americana, Reino Unido, França, não existe a obrigatoriedade da empresa instituir um programa de compliance ou de integridade. O que acontece é que, no caso de uma falha, a existência de um programa funcional vai ser considerado na imposição das penas. Então, se a empresa tomava iniciativas no sentido de coibir aquilo, isso vai ser considerado. Mas agora o estado do Rio de Janeiro deu um passo adiante e tornou obrigatório que todas as empresas que contratem com o poder público estadual, se não me engano, os limites mínimos é um milhão e meio no caso de obras e 650 mil para o caso de serviços. Então, qualquer serviço acima desses valores ou obra acima de um milhão e meio e cujos contratos durem mais de 180 dias, a empresa obrigatoriamente deve ter esse programa implementado e com vários requisitos, inclusive louvável o projeto de lei. Os dados são esses mesmos. Agora, isso deve trazer mais transparência, então, para as negociações, para os contratos. A ideia é essa, então? Sem dúvida. A ideia é trazer transparência e principalmente segurança para a administração pública. Seria como, de uma comparação, ter uma certificação de que aquela empresa está agindo de maneira ética, que os seus funcionários são normalmente treinados para evitar problemas de corrupção, falhas éticas. Então, o poder público teria uma garantia de contratação de que, na execução daquele contrato, o risco dele é muito inferior ao caso dele não ter contratado uma empresa que tenha um programa efetivo. Pensando nessa lei estadual, se ela fosse federal, a gente, enfim, não teria tido notícias aí, de tantas notícias de corrupção como tivemos ultimamente, né? Somente com as empreiteiras e tudo mais, será? Provavelmente. Provavelmente nós não teríamos passado por situações como essa, ou se tivesse ocorrido... Elas teriam surgido, as notícias surgiram bem mais cedo. Bem mais cedo, com certeza. Mas, de fato, o que nós vamos enxergar daqui em diante é, diante desse pioneirismo do Estado do Rio de Janeiro nessa ação, certamente outros estados vão adotar condutas similares e até, possivelmente, até prefeituras. E também já existem projetos de lei no âmbito federal discutindo essa possibilidade de se aplicar essa mesma situação para todos os contratos envolvendo a União. Ora, de uma maneira geral você acha interessante, então, que as empresas adotem esse sistema? Com certeza. Os benefícios são amplos para todos, inclusive para as empresas. Eu me recordo no passado quando houve aquele início da história da responsabilidade ambiental e algumas empresas reclamavam que adotar certas questões de responsabilidade ambiental impactavam demais no custo. O programa de compliance, o programa de integridade, ele é exatamente ao contrário. É evidente que ele tem um custo de implantação, mas, ao final, com certeza, ele vai trazer muitos benefícios. É evidente que, por exemplo, nos casos que você citou das empreiteiras, se não tivessem ocorrido aqueles casos de corrupção, a sociedade, em geral, teria sido beneficiada porque nós teríamos obras com custos menores, serviços públicos menores, porque todo esse dinheiro desviado de corrupção estaria sendo aplicado nos serviços públicos corretos. Então, ao final disso, se constrói uma sociedade mais justa, onde os recursos públicos são aplicados de maneira idônea, correta e sem qualquer tipo de desvio. Essa ideia sendo expandida para os outros estados, para os poderes públicos dos outros estados, enfim, é possível que também sugere novas punições, surgimento de punições, talvez? Com certeza. E talvez a gente passe também por um próximo passo, que é pensar a corrupção não só envolvendo o poder público. Hoje, a nossa legislação federal, ela é, sem dúvida, uma das melhores do mundo, mas ela só pensa na corrupção entre entes público e privado. Sempre tem que haver o público na relação. E a partir do momento que esses programas forem amadurecendo, e a sociedade for entendendo a necessidade disso, a gente pode partir para um próximo passo, que é, por exemplo, a legislação do Reino Unido, que também prevê punição para a corrupção entre entes privados. Então, mesmo que a corrupção, o desvio ético tenha ocorrido entre entes privados, entende-se que isso acaba causando um efeito na sociedade em geral, porque aquele produto vai acabar sendo encarecido, o consumidor vai ter que pagar mais caro. Então, isso é parte de todo um sistema que vai afetar a sociedade como um todo, de forma positiva. Luiz, muito obrigada por essa conversa, viu? Acho que foi interessante a gente esclarecer o que é o compliance e trazer essa ideia aí para o país todo. Obrigado, o IBDE está sempre à disposição para contribuir sempre o que for necessário. Ah, bom, até a próxima. Obrigado. E você aí, gostou dessa conversa? Então, compartilhe com os amigos, assista novamente, acesse o futuraplay.org. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus